Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sim, que legal! Estão preparados para mais uma aula? Eu espero que sim, tá? Mas antes, a T vai dar uma pausinha e você vai organizar todos os seus materiais para a gente começar, combinado? E aí, já organizaram? Vamos ver a nossa aula? Vamos lá! A nossa aula de hoje, vamos falar dos cuidados que temos que ter com o ambiente que vivemos e por onde passamos. Lá no ciclo celobato, eles eram bem organizados. Na coméia onde a Juju morava, ela e suas amigas organizavam, eles estavam tudo organizados. Não jogavam nada no chão, tá certo? E na sua casa, como será? Será? Será que você é organizado? Será que você guarda os seus brinquedos? Sim? Que bom! Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos falar com o Papai do Céu, tá certo? Vamos lá? Fecha o olhinho e fecha as mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe a minha escola, o meu papai, a minha mamãe, a minha família, a minha professora e todas as crianças de um nome, Papai do Céu, em nome do Senhor Jesus. Amém! Vamos cantar uma musiquinha? Vamos cantar mais o Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um pintinho, ia, ia, ó! Era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá, era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, ó! Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha um cachorro, como é cachorro? Era ao, 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 pra cá, era ao, 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 pra lá, era ao, 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 pra todo lado, ia, ia, ó! Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó! E nesse sítio tinha uma vaquinha, como é que a vaquinha faz? Mu, era mu, 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 pra cá, era mu, 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 pra lá, era mu, 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 pra todo lado, ia, ia, ó! E aí, gostaram? Vamos continuar a nossa, vamos já iniciar nossa aula, isso mesmo! A tia trouxe dois amiguinhos, a tia Val trouxe a Aline, vocês querem conversar com ela um pouquinho? Vamos falar com ela? Olha como ela é linda, de laço amarelo, um vestido amarelo, ela é muito linda! E ainda tem um sapatinho rosa, ó! Tudo bem com você, Aline? Tudo, tia Val, eu vim dar um olá pra turma do Maternal 2, olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu estou tão feliz, porque eu fui fazer um passeio lá no ciclo do Dodó, com meu amiguinho, o Léo! Ele é muito legal, ele é muito legal também! Não acredito! Então, eu vou trazê-lo para os colegas conhecerem também, tá certo, Aline? Dê tchau para os seus colegas! Tchau, turminha! Não acredito, como ele, como a Aline, ela é muito linda, né? Vamos conhecer o Léo? Olá, Léo, tudo bem? Oi, tia Val, tudo bem sim comigo? Eu estou tão feliz, tia Val, porque eu fui fazer um passeio com minha amiga Aline, lá no ciclo do seu lobato, do Dodó! Não acredito! E você vai fazer o que lá junto com a Aline? Eu fui fazer um passeio, tia Val, foi muito legal, tinha um monte de animais lá, e lá é tudo organizado! Será que na sua casa, turminha do maternal, na sua casa, você é organizado? Você guarda seus brinquedos, seus sapatos, seus materiais da escola? Olha, se não é que você ajuda a sua mamãe ou o seu papai? Se sim, parabéns, eu também ajudo! Não acredito! Tá de parabéns, ó! Bom, então, lá no ciclo do Dodó, era tudo organizado, na sua casa também organizado, o Léo disse que ele ajudava também a mamãe dele, guardava os brinquedos, guardava os sapatos, seus materiais, e você na sua casa, você ajuda, ou deixa tudo jogado, ajuda a mamãe, tá certo? A nossa amiga abelhinha, a Juju, ela era muito organizada, a sua casa era bem limpinha, tudo no seu devido lugar, então, o ciclo do Dodó também era tudo organizado. Aí, ele diz assim, a nossa atividade, na página 24, ó, você vai desenhar o que você mais gostou da historinha da Juju, a nossa abelhinha, do que o Dodó fez, que ele ajudou, e o que o Léo, a Aline, foram passear lá no sítio dele e gostaram, porque era tudo organizado. Então, você vai desenhar e vai pintar, ó, Tia, vai, mas na atividade diz que é pra pintar com tinta guacho, se você tiver, você faz o desenho com tinta guacho, se não tiver, não tem problema, você pode usar canetinha, pode usar lápis, pode usar giz de cera, fique à vontade, usa a sua criatividade, tá certo? E capricha, tá bom? Já fizemos, já, depois que realizar a sua atividade, você vai dar uma pausa, porque vamos descansar um pouquinho, para começar a nossa segunda aulinha, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco, tchau!